Fala rapaziada do canal Mundo dos Tricas, Canto e Fibra Esse é o vídeo número 2, tá? Da mexida com fêmea, do passarinho que tá passando Agora eu vou explicar pra vocês no vídeo 1, porque eu falei um pouco sobre isso E quem ainda assistiu o vídeo 1, tem aí no canal, tá? Esse aqui é o vídeo número 2 E vou explicar pra vocês como você vai fazer esse manejo Levou seu trinca-ferro pro torneio, o trinca-ferro passou de fêmea Você acha que ele deu aquela explosão de cantar e depois travou Então ele se enxotou e parou de cantar, ficou pistando demais São todos os indícios que esse passarinho passou de fêmea Então você tem que fazer o acerto, o ajuste desse trinca-ferro Então, você que é o dono do passarinho, tem que ter em mente aí Como que esse trinca-ferro, qual a quantidade de fêmea que você tinha colocado Colocou, puxou no domingo, colocou na sexta E sábado, puxou no domingo Então foi dois dias aí de fêmea e uma noite, né? O que você vai fazer? Eu, né? Eu aconselho, por experiência própria e deu certo comigo Tirar essa fêmea, tá? Da casa, de preferência Tirar ela mesmo da casa durante a semana Pega essa fêmea, leva pra outra casa Deixa na casa do amigo E fica só com o seu trinca-ferro Ele vai abrir o canto ali Ele vai cantar mais Você vai ver que ele vai dar uma explodida de cantar Dentro de casa E você, nessa semana posterior, você não vai levar seu passarinho pro torneio Na segunda semana, né? Uns sete dias depois Isso foi no domingo Então lá pro outro domingo Ou segunda-feira mais ou menos Você vai poder voltar com essa fêmea pra sua casa Porém, você não vai mostrar E de preferência Vai deixar essa fêmea Num outro ambiente Dentro da mesma casa Porém, no outro ambiente Ele vai sentir a presença da fêmea dele ali Que ela voltou Mas ele não vai ter acesso a essa fêmea Ele não vai mais ver essa fêmea Tá? E você vai levar esse passarinho na presença da fêmea Né? De preferência Deixando ela em casa E vai ver qual vai ser a atitude do passarinho Se ele começar a cantar muito Né? Mas mais concentrado Com mais constância Você vai perceber Que esse passarinho realmente tinha passado de fêmea Então aí Vamos fazer o maneiro de reintrodução aí Dessa fêmea se for necessário Muitos pássaros Tá? Por incrível que pareça Eles acabam É... Dando cantadas maiores Após ter passado de fêmea Tá? Muitos deles Quando o cara vai fazer aquele 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 ajuste fino ali da mexida Ele tira a fêmea Leva só no piado Então só na presença ali E esse passarinho acaba cantando mais Que das outras vezes Se acontecer isso De cantar mais Você vai manter Essa mexida Né? E não vai mexer Vai ficar ali a fêmea na presença Tá? E vai ser top show de bola Se você perceber Que ele cantou Mais tempo Tá? Do que ele cantou antes Isso tudo Você tem que anotar tudo Não adianta Manejo de trinca-ferro De alto nível Não adianta ficar com pressinha E todo nervosinho Não Não vai dar merda Tá? Não adianta não Se não tem paciência Compra o canário belga Tá? E deixa em casa cantando Pra você escutar Tem que ter paciência O canal aqui é sem mimimi A rapaziada sabe A gente fala aqui O que a gente vive O que realmente dá certo Peço a você aí Que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu like aí Tá? Compartilha Comenta aí também Na medida do possível A gente vai respondendo Todo mundo que for comentando Tá? E Revolta ao assunto aqui Tá? Você Fez esse manejo Né? Viu que tá aqui O passarinho Ah, vamos supor Que ele começou A afinar no outro torneio Que ficou Encharcado de fêmea À nove e meia À dez horas da manhã Se enxou todinho Ficou pistando Mas nesse outro torneio Que você levou no piado Né? Nessa sorte Só nessa presença Dessa fêmea O passarinho Cantou até dez e meia À onze horas Quase chegou perto da final Então aí você já viu Não passou de fêmea Porém faltou um pouquinho De fêmea Então o que você vai fazer? Aí você vai colocar Esse passarinho Um dia de fêmea Ou meio dia de fêmea Aí vai depender Eu prefiro botar Meio dia de fêmea Né? Fez essa mexida Levou de novo Mas aí, peçanha O segredo tá aí agora Levo de novo Nessa mexida da fêmea Né? Com um dia Ou eu levo no piado Se eu gostei da outra mexida O que você vai fazer? Vai pular uma semana Entendeu? Ó o bizu Vai pular uma semana E vai levar no outro domingo Entendeu? Esse passarinho vai tá condicionado Na mexida Você vai fazer a mexida E não vai levar É tipo assim Chegou na outra semana Tá na mexida Vai levar E vai dar bom É assim que funciona Beleza? Só dá ruim se esse passarinho Mesmo não tá acasalado Com essa fêmea Se ele não gostar Dessa fêmea Entendeu? Porque se ele gostar Dessa fêmea Tá acasaladinho Certinho Não tem outro jeito Vai cantar Ah, mas meu passarinho Ele dá Seis cantos por minuto Passarinho lento Então não vai dar Duzentos cantos nunca Cento e cinquenta Cento e cinquenta Cento e trinta Nunca Né? Mas daí Oitenta e setenta Agora o passarinho Passar dez Doze Treze cantos por minuto Pode ter certeza Que vai dar pau Entendeu? Vai chegar lá Certinho na fêmea Mexidinha redondinha Cento e trinta Cento e quarenta Cento e cinquenta Cantos Se for um fenômeno aí Né? Velocista Quinze cantos por minuto Dezesseis cantos por minuto Aí meu irmão Joga na minha mão Se você tiver sem paciência Que a gente bota pra cantar Porque pelo amor de Deus Tá? Lembrando rapaziada Manejo Ele é vivido Todos os dias da sua vida Ali com sua ave Tá? Manejo De passarinho Não adianta ter pressa Pra acertar o passarinho não Você puxa ele várias vezes Várias mexidas Tem alguns que dá muito bom na primeira E tem outros que não Entendeu? Tem outros que você tem que Quebrar um pouquinho mais a cabeça Mas o resultado Vem E o resultado quando vem Você fica super satisfeito Super feliz E é isso que a gente busca Beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha com geral Tamo junto